O Duio Edivaldo Dallanesi é um grande amigo que a gente se vê pouco, a gente não se encontra muito, mas a gente se quer e se entende muito bem. E a gente tem uma química muito legal assim para tocar, quando a gente tocou junto sempre dá muito certo, parece que as frases de viola, violão, violão e violão, elas combinam, elas se casam muito facilmente. E a gente, toda vez que a gente se encontra, sempre tem umas histórias legais que acabam aparecendo. E um dia a gente conversando, a gente descobriu que quando a gente era pequenininho, a gente morava próximos. Eu morava na rua Cesar Alvinha, ali perto da São Benedito, e ele tinha a avó que morava ali pertinho, então ele frequentava muito ali aquela região. Talvez a gente tenha até brincado junto quando criança e não se lembra. E a gente começou a conversar e começou a ver paralelos das nossas histórias. Então, a gente começou a lembrar da Igreja São Benedito, que foi construída onde tinha a Igreja Antiga, e ela foi inaugurada ali, acho que no comecinho da década de 70, se eu não me engano, ou no finalzinho da década de 60. Eu era muito menino, mas eu tenho uma certa lembrança, uma certa recordação disso. E eu lembro de falarem que essa Igreja foi construída, a Igreja Nova foi construída em cima da Igreja Velha, porque demorou muito tempo para construir, e depois essa Igreja Velha foi retirada de dentro para eles terminarem a Igreja. E aí a gente lembrou ali que a rua chamava Cesar Alvinha, chamava João Passos, que era uma rua calma ainda, que dava para as crianças brincarem. Começou a lembrar de histórias nossas, de tocar, a gente começou a tocar muito cedo, a gente casou muito cedo, a gente separou muito cedo, voltou para as nossas casas das mães, muito cedo, e de repente a gente acabou compondo uma música. Escrevemos a letra, depois eu acabei de musicar, a música a gente batizou de Passos, e eu vou colocar ela dentro desse projeto Cantando a Minha Terra, que a gente está comemorando o aniversário de Botucatu com esses vídeos, que contam um pouquinho dessas histórias. Eu vim da Cesar Alvinha, na rua rodava um peão, rodava e o meu coração era bola de gude, bem perto tinha um jardim, São Benedito, Para nascer santas, para sonhar notas, para crescer rosas, para amar cantas, para sofrer casas, Para deixar as asas, para voltar passos, para viver tanto. Eu vim da Cesar Alvinha, na rua rodava um peão, rodava e o meu coração era bola de gude, bem perto tinha um jardim, São Benedito, Para nascer santas, para nascer santas, para sonhar notas, para crescer rosas, para amar tantas, para sofrer casas, Para deixar as asas, para deixar as asas, para voltar passos, Para viver tanto, para nascer casas, para sonhar asas, Para crescer passos, para amar santas, para sofrer tantas, Para deixar notas, para voltar rosas, para viver tanto. A gente lembrou do armazinho do Buia, onde tinha de tudo, você achava linguiça pendurada, tinha anil para pôr na roupa, tinha brinquedo para as crianças, tinha bolinha de gude, e depois virou uma bicicletaria, naquela época que a gente fez a música, ali já não tinha mais nada, só tinha bicicleta.